O filho é o filho é, o filho é, é, é A mãe é a dor, a mãe é a dor em um vasque O filho é, a mãe é a mãe é a mãe é a dor em um vasque O fidele, oh oui l'éternel, l'éternel, o fidèle, oh l'éternel, l'éternel, o fidèle, O que é você? O fidel, o real, o l'éternel, l'éternel, o fidel, o real, o l'éternel. O cal48 àfare cinios éx Altaires, o real, o real, o real, o real, o real. Amém. 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 e ele vai chorar. Ele vai chorar, e daqui a ele vai chorar, e depois ele vai chorar. Temos que isso aqui, aquele que não é o que é, não vai ser uma coisa tão difícil. A gente aqui trabalha em MESIOU, não esquece de que a gente se desfile, a gente se desfile, se desfile, se desfile, se desfile, não é fácil. A gente não tem respeito, a gente bebe, a gente escueti, Lê jogou, lê redi, lê bat, sou sa, sou sa ouéa, lê lap déplacê, kite consa, kite consa, cê bom bagaí, kite consa, cê bom bagaí, kite fasíl, lê pa fasíl, lê pa fasíl, kome si mna lou sou cicatris ki pralant dans sélize, la lou se bezomye pou vit non peyi, baro ou sel piti mwen genye, baro ou koman lmouwi, baro ou koman lak prépasse, si piti mante ki pou trepasse, se sou pou yetman pou la prépasse, kome si mna lou, maman, kounyan, lak kriye, tout kalite kriye, mêp sou al wèl wap dil pou an kouaj, se esor a di mou pran kouaj, mêl pak apan kouaj la wè non, mêp sou al wèl wap dil pe, mêl pak apan kouaj vwe, paske sakam dan nan sépil a travesi, lêve mè wèl wèl wèl. Bak pou ki sa pou mante pou li, bak pou ki sa pou mante pou li, mê sou tè nan sityasyon, a ki sot ap di bote? Si se ou tè nan plas nan ki sot ap di bote? Mwen mante yon pre nouvel la, paske si yon piti devine paret nan yon fatas, se di di priye pou jete gason sa. O mwen de deux an, depi pou konet senlis, deux an, piti sa, preske deux an pou gen, depi pou konet senlis, se deux an sa, senlis gen, lak pou la priye, lak pou la mante de vangé pou jete pou piti sa. Yon ka desi si, yon ka desi tansyon, apre sa son paladi, avèk, se avèk la ki vin antre nan jete gason sa, e pi ki pote lalè, e avèk la, e avèk la ki vin mette pi ki pote lalè. Leve men ou an lè, antan ke maman, antan ke pèr de fami, mè de fami, mèm sou poko maman, ou kagen yon frè ou yon sèr, yon fami yon, yon sami yon, te kanan sityasyon, pali avèk moutji, bak te ki sa kouti, leve vwa ou la priye. Leve vwa ou la priye, jesu n'y mèm le sou la ten, y te l'honor, y te kanan watan te pou, n'y kout sa ki nan ke mè sorma kéan, pan jepon tse, leve vwa pou son cri, pou s'éloci na ten, oh alleluya, seger, prodon conseger, yon espécial, lakas. M'acheei sayon, polyce, koudon expose, me disp ondan tokona, me sere, me pètre jure de bodu, kem e w kwe doe CS, koupon tse, leve vwa sekir, akkonon segerd esophisi a « le Val, lymedia sa kiwa alakas. » Kou se che fe d you ran seo kou pu orgam me lois et voile sim et o es-kum. Seger, rokoney lepana des akhir, O meu rindo é bom, ser a gente especial em vida em vida real Para o marido todo o nosso a Cochadratado, que é o Universidad de Poesia As pessoas serão muito��, nós vamos fazer um serviço para nós Você sabe que a gente diz que a gente pode pegar uma prião para Deus Para que ela fique tão bonito, não fique só Não se cadê ao mundo, se teve que ir a te fazer algum motivo O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. por que a gente se acolera a f Coleco cheio com a famosa mudada ou a faca comprevação e dinheiro de forma de mudança porque a gente tem que se acolera a mudança e não se acolera a mudança a dica mudança e não se acolera a mudança e não se acolera e não são os carnais as suas ferramentas os carnais assim can optimum e não se acolera Amém. Deus te abençoe. 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 para o senhor fazer um jovem para mim ou uma vez fazer um jovem para mim mas eu digo que fazer um jovem para o Celis eles eles o jovem são as crianças que não podem servir ou não são todos os anos Celis é um jovem para o seu jovem ele vai me ver 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 para o jovem para o jovem Tchau. E aí Ele disse que ele tinha dinheiro muito. Ele diz que ele tinha dinheiro do que ele achar. Ele disse que ele disse que ele tinha havia umaquele quarto. O barco de Deus deporado faz um pouquinho mais ele disse que ele tinha chegado a uma mulher. Os meninos não era de uma mulher. Ele disse que ela tinha com um homem. Ele disse que ele tinha um encontro de Moisés. Ele entrou à Moisés para nos dias. eine junge persone prazer acabe você vai fazer isso e eu vou fazer isso você vai fazer isso você vai seguir a foto então você vai fazer isso para ver seu salário eu vou fazer isso o nome do Jesus eu vou fazer isso me deixa muito eu sou prazer. E me manda a prendra a porta forlida. E me manda a prendra a porta forlida. Foi provisional. Aleluia! E me manda a prendra a provisional da serpã colas. Porque a avessor은 serpã colas é completa. É a pena colas é comias. A for dessa forma. Eu posso te mostrar. Eu posso te mostrar. Eu vou te mostrar. Deus te abençoe. 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 Que vem com chagrinho, fio e juizade Então, se conviver, você fala sobre Deus Você diz que Deus está muito amado Mas enfim, a palavra diz Nosso 44, meu Deus está muito amado Se torna vai avançar Você não vai de mim, isso vai de mim Você vai dizer que Deus está muito amado Você vai explicar que Deus está muito amado Você vai de mim, você vai de mim Você vai de mim quem nós Não, não, nós sempre podemos em todos os séculos, em todos os outros, o mundo devemos abenar todos nós. Mas não podemos abenar que eles morrem. Eles têm pensado, eles têm um medo, 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 eles têm um medo de tudo e de tudo. Antes de tudo, vocês não conhecem a carnação de os outros, ou que vocês começam a ㅂ e a parcer na década de dezčas ou onze minutos, mas eles têm um tempo. Não da cera todos os vídeos no dia, mas o dia antes doوم de semana! Mas o dia tá tendia mesmo que o tempo tenia! Eu não sei, gente? Sim, mas... Estou aqui para galerda! Como você vai lá? Jesus o que eu faço? O que é isso? Eu não tenho nada para poder ver o que é isso. Eu tenho que pagar 800 mil dólares para pagar. Eu não vou pagar o que é isso? Essa é a-eu. Eu não me lembro. Você conhece seu dinheiro. Esse dinheiro está servendo. Esse dinheiro está servendo. Ele faz isso. Eu estou fazendo isso. É poder ver. O que é isso? Eu estou fazendo isso. Você precisa ver. Você precisa viver para mim. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. 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 e eu te mando o Senhor. É possível se você acredita. É possível se você acredita. É possível se você acredita. Aleluia! Eu quero comprar o seu cabelo, o que eu quero. Eu quero comprar o seu cabelo. Amém. O Espírito de Deus. Ele é gentil. Ele mova a toucha. Ele mova a toucha. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Amém. 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 Se você não é esse homem, você criei na noite. Você criei por causa da notíria. E você está aqui. O Espírito de Deus está escutando para você. Estão aqui para ver a wantedia. E diga, você vai precisar. Se você não tem que estar aqui. Se você mantém aqui. Você se mantém com Jesus. E se mantém com as ofensas. Quando o Espírito de Deus me leva a falar sobre a situação É para você concordar com o meu O momento que você concorda com o Espírito de Deus Você tem um brilhante Eu não sou um magico Esse é o Espírito de Deus Ele se mova em nós Você acredita o que o Dr. dizia Nós não sabemos o que é Mas só você conhece o que é Você veio aqui hoje Eu disse, Senhor, eu não acredito mais Eu acredito em você Eu acredito que essa doença Não vai me matar Se você está aqui 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 Se você é um brilhante Eu acredito com o Senhor Eu vou ser livre hoje O que você quer dizer que o Dr. Domingo? Hoje... É isso aí. Você quer dizer que o Dr. Domingo vai sair daqui, não vai sair daqui. E o meu Deus vai dar o dia hoje. O que você quer dizer? Obrigado. Obrigado. Quando o escandale está? Não tem o que você quer dizer que o senhor vê. É possível, é possível, é possível, é possível É possível, é possível Há alguém que veio aqui, mas sua orgulha te mantém. Vamos lá, é possível, é possível, é possível Nós não estamos aqui, nós estamos aqui, não estamos aqui, não temos aqui, Jesus está aqui Quando você está finalmente, você está finalmente aqui Nós estamos aqui, Jesus Amém. 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 Espíritu. Amém. 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 Hold your hands together Let's pray for our mother Let's pray for our mother Taba Right now I hear the spirit of God say to me That she is praying for deliverance There are women here that are barred You are barred You need to be loose There are sisters here that are barred You are bound in sickness You are bound in sickness You are struggling with sickness You are struggling with sickness You are struggling with healing sickness And the spirit of God Through our mother Is desiring That you are free That you are free That you are deliverance With your family Your husbands Your children Are bound But they are bound By the devil By the devil You are spending money You are spending money On these sorrows On medications In the hospital And the Lord The Lord said That you are healed In the name of Jesus Pray for one another now Open your mouth and pray Bring the spirit Bring the spirit Pray Minister Do you He is Dê-me! 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 Dê-me com Jesus, Senhor! Dê-me! Dê-me! Amém. 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 O que é 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 O Espírito é morto O Espírito é morto Eu estou me assustando Porque este é o momento que Deus solicita Não há medo Não há medo Não há medo Você tem medo De hoje Nosness父 Nóseremos o Espírito No Espírito O Espírito Mesmo Der게 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Dôme si vous aviez. Dôme si vous aviez et dôme la Lausanne. Que s'il vous a passé ? Qu'est-ce qui se passait ? Dégalité. 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 Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Quando você conhece ela, ela estava feita para ela. Quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando você está preindo, você diz para você, quando eles dizem que seu feita foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? Então, quando a prayer foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela, o que aconteceu foi feita para ela? César, 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 césar César, césar Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém. 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 E nem, não é que a primeira palavra, Deus faz uma vida, Deus faz uma vida. E Deus pode ser ali até a última hora. Que há a vida que não vende. Mas não vende a vida para a vida. Hamos uma vida. Amém. E não é que a primeira palavra, Deus faz uma vida, amor, amor. Amém. 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 é Eu adorando um grande, a gente do coração, ah, então é um pouco de vontade com essa palavra. Eu comecei a ver, é um pouco porque eu quero. Então tudo bem, eu não quero. Vamos falar, vamos lá? Vamos falar, vamos falar, vamos lá. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Não vamos falar aqui. Vamos falar aqui aqui. Não, vamos falar aqui em um um Feito. Vamos falar ali. Vamos falar aqui com a gente. dois mais a justice não sei que prémissão não sei que prémissão não sei que tem desconhecido porque a gente por ali na terra não estamos a viver com essa cidade não sei que tem algo assim eles não têm eu a gente que faz uma manhã não sei que a gente que é melhor pra25 e tipo de juíza não sei o que são 10 anos, 16 anos 18 anos, Ли de tente viu Alair Sabeápide Sabeápide 19 anos, E eu posso PIN Esquise Hoje e a gente de lá que a gente se morreu na sala nós vamos lá nós vamos lá de novo e saque na serra lá doá na seis anos 18 anos 19 anos agora agora 14 anos 13 anos 12 anos porque nós estávamos no evangelho está no evangelho aqui nós estávamos no evangelho ele morreu ele morreu ele morreu ele sobre ele morreu ele morreu bem-aim nós não foi nós nós conhecemos como isso não mas não 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 nem não não porque nós Amém. 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 foi quando foi o dia 3. Eu Cole�, foi quando eu estava ele. Eu vim que a chegada ao dia 1. Eu vim que o dia 1 e dia. Todo mundo dos menores que as coisas mais comuns... Isso é o riqueza que você está dirigido. A pessoa está ligada. Eles tinham coisas que estão em duos. A pessoa está ligada! Os menores em dia em dia 716. Eles adoram a boa sorte. Ele é que isso vai fazer de troία do seu outro, eles vão estudar de volta e vai vir. E aí, vamos nos divir. Vamos nos divir. Nós estamos no seu corpo. Ah, ele tem que sermos impressionado com Deus. Não, quer dizer que não é tão entendido. Não, quer dizer que não é gostoso. Me diz, eu fui vivo. Nós não temos nada para mim. Nós não temos nada para mim, mas para mim sermos para nós. Nós não temos que sermos com os dois. Porque você morreu e a morrer, e agora você morreu e a morrer. Mas, o meu Deus, não é o que você morreu. Não é a garganta, não é a garganta, não é a garganta, é a morrer a morrer, mas é a vontade de morrer. E ele vem a servi-se e o que eu morrer, quem morreria? Ele disse que sua mãe também morreria. Minha mãe não morreria. A gente diz ele deo, mas ele diz que, se o mamar, não é nem isso. Só quem tem arkadaş, não é assim, não é assim. Porque ele diz que a gente, ele diz que o mamar está no rubo. Mas ele diz que o mamar está no marcar, não é assim. Não é assim, o mamar está no marcar. Que tem a gente que faz o amor de Deus para você. Se então, ele diz que você está em paz. Se ele diz que não há uma família, não é assim, não é assim. Ou seja, tudo bem, não é assim. O que é isso? Hoje, amanhã, nós vamos lá. É essencial para nós nos salvar. Bem-vindo, nós vamos lá. Se todos nós morrermos em uma situação como essa, se todos nós morrermos em uma situação, quando eu vou ver a revelação, eu vou mostrar para que nós vamos lá, vamos lá com a joia. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. 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 Vamos lá, vim lá, vim lá, vim lá! Vamos lá. Eu sei que, eu favor, díos, oeste é bright, vá alerts. Não sejamem lá, não nos film, eles nos machstão. Não sejamem lá, não nos filmes. Olha só a trirada e demorar as chmasas, markers, masadas e liter gephanaggio. Nós vamos lá, nem nos cre setembro olmak grande. Nesteствие. Poxa, tíos estamos live. O papo? Cara a cartera? O homem disse que não era que ele tinha esse banheiro. E disse, mas não era digno meu. E o homem me engrouuia para meu amor de Deus. Reste eu uma grande coisa, que eu sei que meu amor... Ele disse que era grande vontade, que ele tinha virou essa banheira... Eu falava que ele tinha sido uma grande coisa, meu amor a bena. Meu Deus de forma negada, o que ele tenha bom saber que ele tinha. Se não era que ele tinha uma grande coisa, aqui ela tinha uma grande coisa. Mas o amor de Deus, você não era para que ele tenha, ou seja, Amém. Amém. Amém? Amém. 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 Cantez-vous, Amém. Chante com você. Chante com você. Chante com você. Chante com você. Vem cá no potinho. Vamos a ver o que vem cá. Quando ela vai cria, ela vai se changer. No momento em que você vai ficar com você, você vai ficar calmo. Chegou-me e a minha consciência, E a minha vida, e a minha vida, Por favor, e não vai ser que a gente. Por lá, é difícil, Eu quero falar uma olhadinha. Por favor, vou pedir a minha vida, E a minha рисa, Para eu fortalecer a minha vida. Amém É a ser a ser a ser a mim Limpote, vacuno, classe Eu quero ler a mim Uuuuh, não é só Já deu uma época de um bocadinho Quando é que é bom dia? Quando é que é bom dia? Quando é mais campeão? Não conhece-me E a cruz da cruz, a fé da malé não me pôde Mas pelo que serve, a cruz da fé da malé Então, a fé da malé se ajudar Eu amassei Deu ser desraciado Me importei E eu vou te sentir Das México Que las mil Pego rebuy Os c Os c Os c Os c Os c Os c Na volta e pisa, com o vento de novo. É o meu senhor! Nena, de cáncer. É o senhor de burcadesta, qual? É moleque a��ah Eu filbingo O amor de Deus Eu filbingo Eu filbingo Ae, não é assim, não é só um cabelo, ae, não é assim. Ae, não é assim! Ae, não é assim! Onde cai, não é assim? Amém. 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 Eu vou te ensacrar meu coração! Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 um o 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 É o meu é peixão e seu o seu ogio, Ele é o meu é peixão. O meu é peixão e seu o seu nome é o seu nome. Você tem que fazer com a defeatação. Amém. 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 Amém.